As cidades inteligentes, as smart cities, são hoje um investimento no mundo. Qual é o estágio do Brasil? O Brasil tem alguns projetos em áreas estratégicas, como o transporte, por exemplo, que é a espinha dorsal de uma cidade inteligente. O transporte toca saúde, ele toca educação, ele toca uma série de áreas de segurança, etc., que são áreas da cidade inteligente. Então, seria interessante o Brasil aproveitar a questão do transporte, a questão da conectividade dessas cidades, para habilitar projetos pilotos nessa área. Novamente, levando àquela questão do Cineave, à questão do desplacamento eletrônico de veículos, essa infraestrutura pode ser uma espinha dorsal e de conexão de uma cidade inteligente. Mas, nesse modelo, precisa-se de banda larga. O Brasil está aumentando, a cobertura está aumentando, mas ainda não é a cobertura que se espera para esse país. Exato, mas existem oportunidades. A questão da conectividade, a gente tem que pensar de forma criativa, e o governo tem um papel fundamental, como é que ele usa o que já existe e o que está acontecendo. Então, o que existe? Existe. Existe, como eu citei, essa questão da infraestrutura de transporte, existe também a questão do desligamento da TV analógica e a transformação em TV digital, que cria um canal de dados de banda larga. Cada canal chega até 200 megabits por segundo em cada canal que você pode transmitir. Tudo bem, ele tem uma limitação, porque ele é só de uma direção, a direção do rádio difusor para baixo, não para cima, mas nós temos maneiras criativas com a internet das coisas e criar conexões de retorno. Então, a gente precisa pensar como o mercado, como o Brasil, que tem essa dificuldade de infraestrutura, mas tem projetos que abrangem 98% dos lares, como a TV, como a gente irá aproveitar dessa oportunidade para disponibilizar essa conectividade de uma forma mais efetiva a curto prazo. Lógico que, olhando pela internet das coisas, o que a gente quer é um tal de um padrão IPv6, que vai permitir endereçar cada objeto, não vou ter conseguido um endereçozinho, uma identificação para cada objeto no mundo, e existe um endereço suficiente para três vezes o que existe de coisas no mundo, mas a gente sabe que a gente está num mercado que tem limitações e que a gente precisa surfar essa onda o mais cedo possível. Então, vamos tirar proveito do que existe e adaptar para as necessidades, para que a gente possa já começar esses pilotos desde agora e surfar a onda. Novamente, a indústria não consegue fazer isso sozinho, por mais que nós tenhamos esse diálogo para criar interoperabilidade, para criar padrões abertos, é preciso um direcionamento do governo em relação a isso. Então, é um papel fundamental para que o governo proporcione esse diálogo em cima do que realmente pode ser feito a curto prazo. Então, não é preciso esperar o 5G? Eu acho que não é preciso. A gente precisa fazer com o que tem agora. O 5G, obviamente, é onde nós vamos chegar, mas se a gente quer surfar a onda da internet das coisas e não pegá-la quando já está quebrando, que foi o caso da internet, de outras ondas tecnológicas que o Brasil passou, a gente precisa realmente usar o que a gente tem hoje e de uma forma criativa. E, novamente, acho que existe essa oportunidade, desde que a gente tenha uma liderança no país. A inovação hoje é crucial. As políticas públicas do governo estão olhando para a inovação como forma de desenvolvimento? A inovação é crucial. O governo tem feito muito trabalho em termos de tentar estimular a inovação no Brasil, novas leis, como nós nos engajamos com a parte acadêmica, estímulos como o Startup Brasil na área de empreendedorismo. Mas é preciso ter uma política holística que olhe em todas as áreas da inovação. E a inovação, hoje em dia, é cada vez mais aberta. Então, essa questão de olhar somente a interação com a academia ou algum programa específico de empreendedorismo é uma semente, é um início, mas é preciso pensar como envolver a indústria como um todo. Na área de inovação, a grande nova onda de inovação que nós estamos vivendo é a questão da internet das coisas. Antes de falar da internet das coisas, eu queria falar um pouco mais dessa política de inovação. Você diz que é preciso que um ecossistema todo funcione. Mas nem sempre esse ecossistema consegue dialogar da melhor maneira possível. Qual é o papel da indústria fornecedora, nesse momento, para que a inovação decore no Brasil? Nós sabemos que para essa inovação decolar, precisa ter escala. E para que haja escala, nós precisamos colaborar em um ecossistema, precisa colaborar um com outro, evitar ilhas. Então, essa interoperabilidade, a questão de padrões abertos, é fundamental para criar escala. Então, nós mesmos estamos nos juntando, seja com competidores ou com colaboradores, para criar esses padrões. Então, o diálogo já existe da indústria. O governo tem um papel fundamental aqui para agarrar esse diálogo e tentar levar para um próximo nível. Conseguir que realmente se torne lei, se torne regras que a gente possa conjuntamente utilizar no país como um todo. O Brasil tem capacidade para ser um centro global de inovação? O Brasil tem capacidade. A gente tem desafios continentais no Brasil. Nós temos um mercado de escala que pode gerar essa escala interessante. Não só na área de serviço, mas na área de infraestrutura também. E é um ótimo laboratório, porque o Brasil tem desafios desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, em termos tecnológicos, bastante interessantes. E temos também desafios interessantes, como na área de transporte, onde é uma área que nós temos trabalhado já há algum tempo. O Brasil tentou implementar um projeto que ainda começa a sair do papel agora de emplacamento eletrônico de veículos, que seria o primeiro grande projeto no mundo de internet das coisas, num país continental como o Brasil. Vamos falar de internet das coisas? A pergunta que se faz é a seguinte. O Brasil pode perder essa janela de oportunidade? Sim. Como tudo na área de tecnologia, acontece muito rápido naquela velocidade exponencial, que é difícil da gente entender, mas é muito rápido. Então, a internet das coisas, a gente falava há pouco tempo em 50 bilhões de dispositivos, até 2020, em vários números. Isso já está acontecendo, já é realidade. O Brasil já lidera em uma das áreas que são a questão de máquina-máquina, M2M. Mas a gente tem que tirar proveito dessas sementes que nós temos no país para se posicionar nessa oportunidade que vai acontecer muito rápida, na escala e na velocidade que aconteceu a internet, a mobilidade, etc. Qual é o papel? O que é preciso ser feito no curto, pré-médio prazo para que o Brasil tenha uma posição de destaque no negócio internet das coisas? A internet das coisas requer alguns básicos princípios muito importantes. Primeiro de tudo, na internet das coisas, os dados aqui vão virar o novo petróleo dessa economia da internet das coisas. Então, é muito importante a questão de privacidade, como é que nós vamos proteger os dados. Segurança é fundamental. E segurança tem que ser de ponta a ponta. A gente não pode só pensar em segurança na nuvem, ou na conectividade, ou no carro, no veículo. A gente tem que pensar desde o veículo até a nuvem. Então, essa é uma das áreas que o governo tem um papel fundamental para colocar segurança como uma das bases dessa oportunidade. A segunda é a questão da interoperabilidade e de padrões abertos. Também que o governo tem um papel fundamental em desenvolver esse diálogo com a indústria, seguindo, olhando sempre o que está acontecendo na área internacional. Esses padrões tendem a ser internacionais. Então, não adianta a gente também ficar querendo criar uma ilha no Brasil com o próprio padrão brasileiro, que a gente não vai criar escala, não vai conseguir diminuir o custo dessa solução e, consequentemente, a adoção pelo mercado.